Tem que comer bastante grama para virar titular. Como é que você trabalha esse aspecto psicológico? Sente que você estava jogando em outras coisas do profissional e agora vai ter que dar uns passinhos atrás para ficar no banco. Ah, isso aí não é o problema. Eu estou no banco do Corinthians, né? Então, quanta pessoa não queria estar aqui no meu lugar. Então, eu tento botar isso na minha cabeça, trabalhar ao máximo, fazendo complemento, treinando. Entendeu? Então, é esperar a oportunidade chegar de novo e abraçá-la o máximo possível aí. Então, você teve poucos passos de outro zagueiro que fez sucesso com isso. Foi o João Vitor, que aí também teve empréstimo na Inter de Rimeira, na Tati Goianiense. E você, curiosamente, passou pelo Goiás. Como é que é o seu preparo psicológico e é uma inspiração para você? Claro, uma inspiração. Tanto que ele está lá no Benfica, né? Agora está no Nantes. Então, claro que é uma inspiração. Eu joguei com o João na base também. Então, eu tento me inspirar nele, no Robert Renan também, que são muito bons jogadores. Então, tento me inspirar, seguir trabalhando igual a eles. Coincidentemente, foi em Goiânia, né, que o João passou também. E agora eu estou aqui, estou muito feliz e quero brilhar muito com essa camisa aí. Como você avalia a sua partida de hoje, por favor? Cara, acho que eu fui muito bem, fui muito seguro ali. Entendeu? E é isso. Eu estou muito feliz, cara. E a emoção dessa sua estreia, Caetano, com a camisa titular do Corinthians? Cara, muito, muito feliz. Eu não sei o que te responder agora. Eu só quero ver minha família abraçar eles, que eles estavam aí, entendeu? E, cara, eu estou muito feliz. Eu não sei o que te responder só isso. Gratidão pela oportunidade. Acho que eu dei o meu melhor. E é isso. Estou muito feliz, cara. Muito. E você formou duplo ao lado do Balbuena, um zagueiro experiente, campeão dentro do clube. O que ele conversou contigo para te passar um certo conforto e fazer um belo jogo na partida de hoje? Cara, falou para ter calma, falou para fazer o que eu sei, né, nos treinos que eu venho treinando bem também. Então, é isso. Fazer o que eu faço nos treinos. E ele falou que ia me ajudar também no começo do jogo. Ele falou, todo mundo falou ali na roda também no começo do jogo, para eu ir tranquilo, para eu ter cabeça boa. E ia dar tudo certo. E deu. Falando um pouco do Caetano, qual é o ponto forte do zagueiro corintiano? Cara, o passe. O passe. O meu passe, eu acho que é o meu ponto mais forte aí. Caetano, como é para controlar a ansiedade, né? Veio essa estreia tão sonhada na 12ª rodada aí do Paulistão. Como que é para você controlar essa parte psicológica? E se foi a estreia que você almejava? Pô, eu estava sonhando com essa estreia aí. Estava sonhando em voltar, né, dos empréstimos que eu estava fazendo. O último foi o Goiás, então sonhava em vestir essa camisa de novo, entendeu? Agora é seguir trabalhando, esperar outra oportunidade, né? E é isso, cara. Estou muito feliz de estar de volta e de estrear então mais ainda. Chega aí, idealiza. Pô, não pode ser um dia que a casa não esteja cheia? Temos que ganhar esse jogo? Não, acho que a casa está sempre cheia aí, então é difícil ficar vazia aí, velho. Então, acho que qualquer jogo a gente tem que entrar com a mentalidade de ganhar. Ganhar mesmo se estiver cheia ou vazia. Creio que nunca vai estar vazia, né? E é isso, cara. Estou muito feliz. E o que você aprendeu durante esses empréstimos até o seu retorno com o Corinthians? Cara, acho que a maturidade, saber a hora de tocar, saber a hora de dar o chuteão para frente. Acho que eu tinha um problema ainda no meu primeiro empréstimo no Oeste. E acho que eu vim aprendendo isso, né? Acho que aprendi bem. Qual foi o treinador que mais te ajudou? Cara, teve o Jair, acho que todos. O Jair, o Alan Al, o Barroca também que me subiu. O Carilli também. Pô, teve vários que me ajudaram, sempre me orientaram aí nos meus empréstimos, né? E estou muito feliz de agradecer a cada um deles também, né? Que teve a paciência de falar comigo, que eu era jovem e tal. Só agradecer a eles também. O que foi falado contigo a respeito da sua atuação na partida de hoje e pelo fato de ter sido escalado? Cara, eles me deram os parabéns no final do jogo. Falou que fiz um bom jogo, fui seguro. E é isso, estou muito feliz, cara. Como eu falei para a galera aí, a ficha não caiu para mim ainda. Para mim é um sonho, né? Acho que só quando eu dormir. E vai demorar para dormir hoje, eu acho, né? E estou muito feliz, cara. E como foi até o anúncio que você iria atuar? Foi quinta-feira, depois do treino. Aí a partir dali eu já comecei. Já começou a passar muita coisa na minha cabeça, já avisei a minha família. Eles vieram aí, vieram de carro aí do Rio. Cara, estou muito feliz que eles estão aí. Graças a Deus, ganhamos, fiz um bom jogo. E é isso, cara. E o Fernando Lázaro, falou contigo o quê? Falou que eu fiz um bom jogo ali, me deu os parabéns também. Caetano, sobre o gol, né? A gente começa tomando um susto, um gol ali, meio... Logo depois do gol do Renato Augusto, está no lado, né? O que houve ali? Qual a leitura que você faz daquele lance, o gol sofrido adiante do Santo André? Então, como eu falei ali, a gente não viu o ponto, é que o Fagner tinha subido. A gente pensou que não tinha ninguém ali na direita, só tinha um centroavante, como estava acontecendo nos minutos iniciais do jogo. Uma infelicidade que ele estava ali, a gente não viu, mas... Acho que não foi erro de ninguém aquilo ali, foi mais uma bola espirrada, que o Renato pressionou o cara, e o cara deu um bicão para frente, sobrou no cara, infelizmente. E não deu tempo para a gente chegar, né? Mais mérito do atacante ali, então? Foi, foi. Ainda mais que ele chapou na gaveta, né? Então, não tinha o que fazer, né? No próximo jogo, não vamos tomar gol. Se Deus quiser, não vamos. Valeu, Caetano. Obrigado.